Morales, vamos lá, professor, a aula, esse aqui é um? Esse é um tapete Nain, primeiríssima qualidade, lã, algodão e seda, medida especial 2,5 por 2,5. Nós temos uma grande quantidade de tapetes e medidas especiais como esse daí. Você encontra onde? Aqui no Morales, no Morumbi Shopping. E nos principais... Os tapetes mais lindos do Oriente estão aqui nessa loja, aqui no Morumbi Shopping. Você vai encontrar aqui, ó, as cores, você tá vendo, né? De dar vontade você vir, comprar, pelo menos vir de perto, tocar, sentir o feeling do tapete. Tabriz na Arquichê, que a câmera tá mostrando, um tabriz maravilhoso. Olha só que tapete maravilhoso, temos de todas as medidas e diversas cores. Agora, esse que a gente tá mostrando, em quantas vezes pode pagar? Olha, os tapetes persas aqui, vocês podem pagar em até 6 vezes sem juros nenhum, com o menor preço do mercado, eu garanto pra você. E esse tapete é isso, você sentou, tá gostoso, tá confortável, tua casa vai ficar mais bonita, mais aconchegante. Paulo, a promoção número 1, eu gostaria que ele mostrasse agora, que eu acabei de chegar agora do Oriente, eu trouxe pra vocês a promoção número 1. Tapete Clínio do Rie, medida especial 1,70, 2,40, mais de 10 mil metros de tapete, apenas duas parcelas de 50 reais, duas de 50, pessoal. Quanto mais de tapete? 1,70 por 2,40. É um tapetão por 2,50 reais e tem muito mais aqui no Murumbi Shopping, primeiro piso, no Eldorado, primeiro piso. E no Shopping Jardim do Sul, primeiro piso. Pessoal, olha, o que você precisa de gabê, nós também temos em todas as lojas. 2,1? 2,50,62. 2,1,2? 50,62. Diz que tapetes orientais morales.